Você vai se dar bem, e eu também Comigo é na parte do beijo Comigo é na parte do amor Comigo não tem vestido Com quem chove não olha desse jeito Comigo é na parte do beijo Comigo é na parte do amor Comigo não tem vestido Com quem chove não olha desse jeito Comigo é na parte do beijo Comigo é na parte do amor Comigo não tem vestido Com quem chove não olha desse jeito Comigo é na parte do beijo Comigo é na parte do amor Comigo não tem vestido Com quem chove não olha desse jeito Um minuto, é isso aí, essa é a base do beijo O que não tem esse medício, não tem chave agora, é esse jeito Vamos voltar